Serena Lua Bonita Da fumaça da campona Assim eu pego a guitarra Sou meio versejador E te ofereço esta marca Com o agrado de um cantor Com o agrado de um cantor Se eu fosse índio primeiro Desses que juntava gato Do couro de um boi alçado Trançava esse poema inteiro Depois atava com o ramo Da copa de um jazmineiro Andante o vento campeiro Levaria até a lua Assim a imagem tua Seria ainda mais bonita Com um sorriso estampado Sorriso de senhorita Assim a imagem tua Seria ainda mais bonita Com um sorriso estampado E um jeito de senhorita Com um sorriso estampado